Olá, aqui é o Lúcio de Saber, então logo venho para outra minha casa, não fiz tudo? Aqui, no carro Vou esperar esperar-se porque eu joguei com ele para eles comerem a casa de gelo Isso Ainda não acabei o vídeo, vou gravar Ainda não acabei o vídeo, vou gravar Não sei, já mostrei Não sei, vocês estão lá Já não tinha visto que estava pronto, mas vou mostrar aqui, vou pôr a luz A porta aqui Parede Cama Sofá Computador Que até vê A planta Então vamos porque Eu sabia que tem uma coisa que parou Mas ok Vamos fazer Parede Que a pessoa pode fazer Pode fazer agora Ou depois Ou depois Mostra do fazer agora Vou fazer a entrada para o jardim Esse é o jardim Essa é a janela Um minuto Eu sei que vocês vão estar a ver muito bem Então vou fazer assim E ficar um pouco mais para o jardim Assim Depois uma entrada de calma Um animal de estimação Dois minutos Agora vou fazer o jardim Passo dois Vou acerrar a casa Pronto Agora só Aqui A relva Mais outra relva Plata Então Vamos fazer assim E depois a cadeira Que eu não tenho que entrar assim Um pouco de sangue E pronto Para o mal Três minutos Nós três O carro Ok apanhe a roda e apanhe essa coisa que é a placa Ou se quiser pode fazê-la tocar para o seu trabalho Eu vou ter ela Depois do outro Ele falou Minha mãe É... Mas não é? Que dá, irmã? Juntos Viu? Meu amor fueron recicladas, irmã? Hoje em dia vamos fazer um incidão Viu? Meu amor É, você tem que fazer um não reciclagem O que é que está para partilhar? É que está para partilhar. O que é que está para partilhar? Não há tempo para entrar em língua e laço. O que é que está para partilhar? 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 Desculpa! Não faz mal! É festa e pô. Roupa e comida. Ok, mas vou tirar a roda. Doze vezes. Não o casamento. Ela acaba vindo aqui. Ela não tem uma possibilidade. Tem mais outra roda? Um paciência. Para um concerto de tabã, de coisas. Ele está sábio. Por um mês que ele vinha, ele não mora. Ele tem um gancho na massa. Eu quero cumprir. Eu tenho que ter também que a barriga na chão. A gente vai cantar na massa. Três rodas. E isso vai ser ótimo para ser outro carro. Mas tem que ser... Assim. Um pouco de cadeira. Um pouco de cadeira. Mas tem que tirar a televisão. Essa cadeira. Se ele fizer esta cadeira. Pode ir em cor. Ok? Ok? Aqui. 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 5 minutos. Um pouco ele Georgia. Um pouco dele escola que o party. Um pouco dela. Um pouco dela na mula. Um pouco dela no Cgasso. Um pouco dela na chão. Um pouco dela para estarHyde. Um pouco dela prazer. Um pouco dela para ser humanoapanhada. E aí no telefone pode tomar o conta dela. Um pouco dela de semana. Um pouco dela Seis minutos Ok Se eu continuar a fazer essas coisas eu vou perder muito tempo A gente não vai perder o tempo Se eu desco de ver Eu vou perder o tempo E eu vou perder o tempo Eu vou perder o tempo Eu vou perder o tempo Ok, não tem cadeira mas sim Outro carro, se quiser pode fazer um carro O jardim E a casa Mas falta as paredes, ainda não acabou E as pressionagens, vou mostrar Ó, já já Acalado A fazer, mas não precisava disso Não preciso Mas a paredes 8 minutos Se não quiser fazer parede Não fazem Como fazer se quiser Não faz bem 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 Então gostaram A casa Animal de extremação Pessoas Quase 9 minutos 9 minutos Outro carro Jardim Não faz bem 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 Não faz bem